Oi vidas, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila Abril, esse é o nosso Concertando a Vida. Eu vou te mostrar o Alberto, porque ele cortou o cabelo. Oi amigos! Oi vidas, eu tô com sono, porque minha mãe é uma vaca que me acordou. O Nulô, filho, mostra que você cortou o seu cabelo, você tá lindo. Mostra quanto você tá lindo. Paula, eu vou mostrar um vídeo meu especial no pet. Porque eu fiquei muito feliz de ter ido cortar o cabelo lá no Tiazú, lá no recanto dos bichos, né? Porque eu só corto meu cabelo lá no recanto, é? Então, esse é o nosso novo cachorro. Os gatos ficaram super loucos, assustaram até. Na hora que virou ele assim, o Snow ficou transtornado, enfim. Então, hoje é o nosso resumo do Vida aí. E eu vou falar pra vocês o que eu achei, se eu gostei de fazer, se eu não gostei de fazer. Então, enquanto roda a vinheta, você já se inscreve aqui. Tá vendo que tem minha fotinha aqui no cantinho? Eu não sei se é nesse canto ou se é nesse canto. Tem essa fotinha aqui, ó. Inscreva-se. Clica nela que você se inscreve. Você que não sabe onde se inscrever, clica nessa fotinha aí no cantinho. Se você estiver vendo no celular, é só deitar o celular assim. Se você estiver vendo em pé, é só você deitar o celular que vai aparecer no cantinho. Tá? Clica no botão vermelho ali embaixo. Tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica ali, você já tá inscrito. Pra que que você se inscreve no canal? Pra você receber tudo aquilo que eu postar, certo? E aí no celular vai ter uma cinetinha. Aqui pertinho do inscreva-se. Você vai clicar nela que aí o teu celular vai te notificar que chegou o vídeo. Pronto! É só isso. Isso é se inscrever no canal. Certo? Então, clica na fotinha. Já vai te direcionar pra se inscrever. Se não tiver vendo a fotinha, clica no botão vermelho. Inscreva-se. Fechou? Então, roda a vinheta! Então, vidas, eu marquei aqui algumas coisas que eu gostei e que eu não gostei de fazer o Vida, tá? Primeiro, qual foi o meu intuito de fazer o Vida? Era ver se eu dava conta de fazer 30 vídeos, tá? Beleza. O problema não é fazer o vídeo. Gravar o vídeo pra mim é muito fácil. Agora, qual que é o problema? Editar no tempo e postar no tempo. Então, eu tive vários empecilhos que me, sabe assim, acabaram comigo. Por exemplo, a minha internet. Teve dia dela não funcionar e dela ficar carregando, 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 carregando o vídeo e sair depois da meia-noite. E assim, eu deixo carregando bem antes. Teve dia de eu não conseguir gravar e editar o vídeo a tempo. Principalmente aos sábados, porque sábado é o dia que eu tenho que fazer um montão de coisas. Então, não dava tempo de eu fazer. E nisso tudo, deu pra eu ver que eu preciso ser mais organizada. E fazer um Vida, você precisa de organização. Primeiro ponto. Organização. Pra próxima vez que eu for fazer um Pri todo dia ou um Vida, eu já quero deixar pelo menos uns 20 vídeos pronto. Nossa, Priscila, é muito? É muito. Só que pra eu, ali, manter com aquilo. Então, a organização pro Vida, ela é importantíssima, importantíssima, importantíssima. Outra coisa que eu vi, a minha internet, ela não colabora com a minha vida. Eu preciso procurar uma internet melhor, porque a minha é da Vivo. São poucos dicas, são poucos... É gigante? Dica que fala? É pouco, não é muito. Então, eu quero uma pra mais de... Quero uma de 10 pra cima. Porque não dá pra ter um canal no YouTube sem ter uma internet boa. Assim, dá. Pra quando você vai colocar vídeo, não todos os dias, né? Porque você coloca ali... Coloca com dois dias de antecedência pra carregar, porque tá uma carroça. Eu sou muito grata pela internet que eu tenho. Só que ela me deixou na mão algumas vezes nesse Vida aí. Deixa eu arriscando aqui as coisas que eu já falei. Outro ponto. Não é fácil. Engana-se quem acha que é muito fácil gravar vídeo e vir aqui. Porque não é só gravar. Você tem que gravar, você tem que editar, você tem que subir o vídeo. Certo? Então, assim... E pra quem... Tipo, eu trabalho... Tá certo que eu sou minha própria patroa, mas eu tenho a minha casa pra cuidar. Eu tenho o meu marido, tudo. Então, fica um pouco mais complicado. Então, não é fácil, gente. Não é fácil. Quem falar que é fácil... Ah, é fácil, fácil, fácil. Não é. Nada na vida é fácil. Eu não sou organizada, porque, assim... Eu pensava, ah, eu vou fazer um vídeo assim, assim... Eu vou fazer um DIY, depois eu vou fazer isso. Não. Aí, na hora que eu ia gravar, eu gravava tudo do jeito que... Sabe, assim, jogado. Ah, não. Vou fazer esse, esse, esse. Não. A gente tem que ter uma organização. E eu não sou nada organizada. Eu preciso me trabalhar pra ser organizada. Porque eu decidi que o canal vai ser o meu trabalho daqui pra frente. Porque, tirando o meu trabalho que eu já tenho... Mas eu também... Mas eu também trabalho com vídeo. Então, assim... É o que eu quero pra mim. Trabalhar com isso. Então, eu preciso ser organizada. Tá? Porque é o que eu quero pra mim. Eu descobri que é isso que eu quero. Nem sempre é gostoso gravar. Porque, ah, mas é isso que você quer pra você, mas nem sempre é gostoso. Gente, nem sempre é gostoso gravar. Porque tem dia que você não tá legal. Tem dia que você tá... Eu sou daquelas pessoas, assim, que trava quando tá com algum problema, sabe? Então, eu travo. E aí, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo pensar. Eu não consigo gravar. Eu não consigo editar. Eu não consigo fazer nada. Então, não é todo dia que você tá ali 100%. Então, por isso que tem que ter aquela organização. Não, hoje eu vou gravar esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo. E ser o teu compromisso. Sabe? Eu preciso começar a ser desse jeito. E eu decidi que a partir de hoje eu serei assim. Mesmo não sendo gostoso. E eu percebi uma coisa, gente. A qualidade do vídeo é melhor que a quantidade. Não que eu tenha feito os vídeos sem qualidade. Não. A qualidade eu mantive a mesma. Procurei manter a mesma na edição. Talvez seja até por isso que eu não consegui colocar os 30. Mas, assim... Quando eu faço um vídeo por... Três vídeos por semana. Eu percebi que eu fazia com um afinco maior. Sabe? Assim, com um gosto maior. Não era essa coisa de... Aí eu tenho que fazer porque eu tenho que pular no VEDA. E aí vai qualquer coisa. Sabe? E eu acompanhei muitos VEDAs que também foi assim. Você via que a pessoa tava colocando só por obrigação. Então, eu prefiro mais esse negócio de fazer por amor e não fazer por obrigação. Sabe? Então, isso que é a minha qualidade é melhor que a quantidade. Tanto é que a gente vai ter agora quatro vídeos por semana. Segunda, terça, quarta e quinta. Não. Segunda, terça, quarta e sexta. Certo? Vocês vão ficar aí três diazinhos sem mim. Pode ser que gire até um no sábado. Assim, não sei. Não tô prometendo nada. É... Outra coisa legal que eu gostei muito é que os inscritos acompanham, sabe? E vai acompanhando. Eu tenho muito canal que eu gosto de acompanhar. E canal que fez VEDA junto comigo também, assim... Canais que eu acompanho e fizeram VEDA. Que por conta da... Da minha correria com o meu VEDA, eu não consegui acompanhar o VEDA delas. Então, assim, eu vi que muita gente acompanha. O pessoal que não tava fazendo VEDA acompanhou legal, sabe? Isso é muito gostoso. O pessoal que vai acompanhando, que vai... Nossa, mas que barulheira! O pessoal que vai acompanhando, o pessoal que vai vendo ali o que você tá fazendo, que te cobra. Ó, por que que não saiu o vídeo ontem? Por que isso? Por que aquilo? Então, isso eu achei muito bacana. Em relação a inscritos. Pra mim, não mudou nada tá fazendo VEDA a quantidade de inscritos, tá? Não, assim... A gente teve o crescimento que a gente tem no canal. Teve, assim... A mesma quantidade de inscritos que a gente tá tendo por mês, tá? Eu esperava... Confesso que eu tinha uma expectativa muito maior. Tanto é que eu lancei o desafio lá no primeiro dia de VEDA. Que eu pintaria o meu cabelo se a gente chegasse aos mil inscritos. A gente não chegou nos mil inscritos, tá? É... Vocês perceberam aí que eu tirei a visualização de inscritos? Porque, assim, ó... Eu percebo que muita gente... Eu vejo no Analytics as visualizações. Tem muita visualização. Se eu tivesse 10... Vamos colocar aí... 25 mil, 10%. 250... É... 2.500. Se eu tivesse 10% das visualizações de inscritos, baseado nas visualizações que eu tenho, eu já teria mais de 2.500 inscritos. Não vou frustrar. Não me frustrei porque eu não consegui. Até porque eu acho assim... Eu prefiro ter uma qualidade do que uma quantidade. Então, o número de inscritos pra mim é um número importante, porém é um número. O que me importa mesmo são os likes, são as visualizações. Os dislikes são importantes também. Porque, nossa, se a pessoa não gostou, o que eu fiz de errado? É claro que tem os haters, né? Que não gostam de graça. Mas tem as pessoas que não gostam porque não gostam de alguma coisa. Que nem crítica. Ai, você é irritante. Ai, você é cansativo e tal. Isso daí, enfim, o que a gente pode fazer? É impossível agradar a gregos e troianos, certo? Do mais, gente, se eu faria a veda de novo? Faria, mas não por agora. Não por agora. Eu acho assim, que em abril do ano que vem, pode ser que eu faça a veda. Mas esse... Bom, até porque esse ano não tem mais vida, né? Que é só abril e agosto. Mas aí um Priscila todo dia, acho que rola só depois de abril mesmo. Porque a gente tem que estar com uma base bem sólida, sabe? Um compromisso muito sólido. Mas o veda foi muito, muito válido pra eu ver, sabe? Ah, é isso mesmo que eu quero? É esse compromisso que eu quero ter? Porque é um compromisso. Porque a pessoa tá ali, do outro lado, ela tá esperando o teu vídeo. Do mesmo jeito que eu, fico esperando o vídeo de outras pessoas. Então, assim, é um assunto bem sério. Ser youtuber não é brincadeira, como muita gente acha. Pra quem quer seguir como uma profissão mesmo, é uma coisa pra se pensar direito. Porque você tá levando conteúdo pra pessoa. Então, é bem legal. Esse negócio de pensar isso mesmo que eu quero e pararararará. Certo? Enfim, esse é o nosso V da 31. Não sei se eu vou conseguir colocar ele no dia 31. Porque a internet tá uma bosta. A minha internet, gente, tá um lixo, um lixo, um lixo, um lixo. E a gente tá tentando resolver. Mas, enfim, vamos que vamos. Tá? Agora, eu tinha falado que eu ia continuar colocando o vídeo seguido. Até dar os vídeos que eu deixei de postar. Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu prometi pra mim mesma. Que se não for pra eu postar um vídeo com um conteúdo muito bacana. Feito com muito carinho. Não que os outros não tenham sido feitos. Mas muito vídeo eu fiz na correria. Certo? Se não for pra eu postar um vídeo que esteja 100% com o meu gosto. Eu não vou postar. Então, vocês podem ter certeza que a partir de hoje o canal vai ser outro. É o bom humor de sempre. É os conteúdos de sempre. Mas tudo feito com muito mais afinco. Porque eu quero sim. E eu quero levar esse canal com seriedade. Eu cansei de deixar as coisas da minha vida jogadas. Sabe? Fazer por fazer. Não. Tem um porquê de eu querer ser youtuber. Então, eu vou lutar por esse porquê. Certo, vidas? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o teu comentário. Deixar o teu like. Deixar o teu beijo pra mim. Porque isso é muito importante. Ah, outra coisa também que eu percebi. Que eu não dou conta de responder todos os comentários. Porque todo dia é vídeo. Então, tem comentário todo dia. Tem um monte de comentário lá. Que eu preciso responder. E me deixar mal. Porque assim, a pessoa, a vida, ela comentou o vídeo. Ela tá esperando a resposta. Então, eu me sinto muito mal de não poder comentar. Sabe? Então, é isso. Espero que vocês entendam as minhas falhas. Eu assumo todas elas com muita humildade. Com muita gratidão. Eu venho agradecer por toda a audiência que a gente teve. Todo o crescimento que a gente teve aqui no canal. Certo? E é isso. E é isso. E beijos, beijos, beijos. Hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta. Amanhã não tem vídeo. Tá? Então, a gente volta a se ver na sexta-feira. Certo? Bom, e se eu não conseguir colocar esse vídeo hoje. Que é quarta. A gente vai colocar ele amanhã. Então, enfim. Vocês entenderam. Um super beijo. E eu fui! Fui!